O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou hoje o afastamento de Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e da presidência da Câmara dos Deputados. O ministro atendeu a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que apresentou denúncia acusando Cunha de tentar interferir na condução das investigações da Operação Lava Jato. A decisão é eliminar. A assessoria do deputado Eduardo confirmou que ele recebeu, há pouco, a notificação da Corte. Quem assume a presidência da Câmara é o primeiro vice-presidente, Valdir Maranhão, que também é investigado na Lava Jato. Cunha é réu em ação penal que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre o suposto recebimento de 5 milhões de dólares de propina em contratos de navio-sonda da Petrobras. Cunha está na linha sucessória da presidência da República, cargo que não pode, de acordo com a Constituição, ser exercido por um réu. A Operação Lava Jato investiga esquema de corrupção e pagamento de propinas na Petrobras. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.